Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui na Contigo, porque hoje, né, quinta-feira, é dia do nosso quadro Personagens Inesquecíveis. E dessa vez a gente vai falar sobre a Jade de Uclone, pois é, essa personagem aí que tanto marcou a gente, interpretada pela incrível Giovanna Antonelli. Além da gente relembrar essa personagem, a gente também vai te contar aí algumas curiosidades. Então vem comigo, só bora! Bom, então vamos começar falando o quê? Falando um pouquinho sobre a novela, né? Porque pra quem assistiu, vamos relembrar, e pra quem não assistiu, vai saber agora como é que funcionou essa trama. Uclone foi uma novela brasileira produzida pela Rede Globo e escrita pela Glória Pérez. E que foi transmitida de outubro de 2001 até junho de 2002. A autora conta que quis explorar dois opostos históricos na trama. Primeiro, a cultura muçulmana, né, que segundo, Glória tenta aí se preservar como era há centenas de anos. E junto aí com a possibilidade da clonagem no futuro. Em entrevista, a Glória disse que se interessou, né, pela cultura muçulmana, quando ela acompanhava por meio da televisão, né, as guerras do Oriente Médio. E acabava ficando muito interessada de saber como é que aquelas pessoas viviam no seu dia a dia. Bom, e além disso, ela também ficou aí muito impressionada com a Ovelha Dolly, né? Como ela foi clonada, como é que funcionou tudo isso. Bom, e foi assim então que surgiu todo o tema da novela, toda a trama. E olha, a novela foi um grande sucesso no Brasil, não só pela história e tudo mais, mas também pela personagem Jade. A protagonista interpretada por Giovanna Antonelli. Bom, essa personagem foi a primeira protagonista que a Giovanna encarou, viu, e foi um sucesso. Na trama, a Jade era uma menina muçulmana que vivia um amor impossível com o brasileiro. E tudo isso colocava aí os conflitos religiosos e culturais em evidência. Que também trouxe debates aí super importantes, viu, gente, pra fora da telinha. A Giovanna Antonelli, nascida no Rio de Janeiro em 1976, hoje ainda é atriz, a gente sabe, né, maravilhosa. E também empresária. Ela começou a chamar atenção na televisão em 1990 como Angeli Cat, né, a assistente de palco da Angélica. E por lá ela ficou durante quatro anos. Em 1994, ela estreou, então, como atriz na novela Tropicaliente. E depois foi aí emendando em grandes papéis. Um dos seus principais foi lá em 2000, quando ela interpretou Capitu em Laços de Família, né, todo mundo aí com toda certeza deve lembrar. E que fez ela ganhar vários prêmios nacionais. Bom, e depois, com a Jade em O Clone, ela aí ganhou mais ainda reconhecimento e reconhecimento internacional. O que fez também ela conquistar prêmios. Bom, mas se engana aí quem acha que a Giovanna foi a primeira escolha pra fazer a Jade. Ela foi a terceira, gente. Bom, a primeira opção foi a atriz Letícia Spiller, que recusou aí o papel porque tava focada nos seus projetos no teatro. Bom, depois disso, foi a Ana Paloroso que foi chamada, né, pra fazer a Jade, mas que também recusou. E logo depois, Giovanna Antonelli foi chamada, aceitou e fez, assim, um sucesso. E olha, gente, não foi só a Giovanna, tá? Mas todos os atores precisaram passar por uma grande preparação pra fazer aí os personagens. Eles assistiram palestras, filmes e leram textos pra aprender principalmente sobre a cultura muçulmana, sobre a clonagem. Os atores também, né, visitaram aí clínicas de fertilização e também tiveram aula aí de expressões árabes. Praticavam também orações e, além disso, faziam dança do ventre. Bom, gente, se engana quem acha que a Giovanna Antonelli curte muito dançar, né, já que a gente viu ela arrasando na dança do ventre lá no clon. Numa entrevista, no Conversa com Bial, ela revelou que a parte da dança foi a mais difícil. Disse que odeia dançar e que ela tem pavor, gente. Mas também disse que o papel da Jade era super importante pra sua vida e que colocou aí toda a sua energia pra aprender a dançar e foi um sucesso. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre essa personagem maravilhosa que a gente tanto ama, né, e essa atriz também maravilhosa que a gente ama demais. A gente vai ficando por aqui. Também, faz o seguinte, escreve aqui embaixo quais são os próximos personagens inesquecíveis que vocês querem ver por aqui pra gente trazer curiosidade e tudo mais, beleza? Mas não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. Um beijo, a gente se vê em breve e tchau, tchau!